Teve início nesta quarta-feira, dia 4, a oitava edição da AgriFam. Durante a abertura solene, dentre as autoridades presentes, estava a secretária de Agricultura e Abastecimento, Mônica Bergamaschi, que falou da representatividade da agricultura familiar para o agronegócio de São Paulo. Depois da abertura solene, a secretária Mônica visitou os espaços ocupados com demonstrações de programas, produtos e serviços da Secretaria da Agricultura, direcionados aos pequenos e médios produtores, e falou da importância da participação da secretaria em eventos como a AgriFam. O papel primordial da secretaria é justamente essa ação junto a pequenos e médios. É claro que nós precisamos trabalhar também para a agricultura empresarial, agricultura de maior aporte. No entanto, existe uma gama imensa de coisas desenvolvidas pela secretaria à disposição, que são de fácil acesso e execução por essa grande parcela da agricultura paulista, que é a de agricultura familiar. Portanto, trazer os nossos institutos, a nossa pesquisa, o nosso trabalho, para junto desses produtores, é uma grande oportunidade para que eles tomem contato com isso e que também discutam com outras empresas, com técnicos, e que possam, assim, se organizar melhor, adquirir, entender como funcionam essas tecnologias, com melhor gestão e, inclusive, melhor renda, o que é claro, interessante para o Estado, na geração do emprego, na manutenção da atividade, na produção de alimentos e fibras, e é importantíssimo também para a população paulista de uma maneira como um todo, e por que não dizer para a população brasileira. Brás Albertini, presidente da FETAESP, falou da importância da participação da CATE na divulgação da Agrifam e de suas expectativas em relação à feira deste ano. A Agrifam, ela é a FETAESP que coordena, a FETAESP que direciona as questões aqui na Agrifam, mas a FETAESP não tem como fazer a Agrifam sozinha. Se nós não procurarmos parcerias, nós não conseguimos fazer a Agrifam, ou faríamos uma Agrifam muito inferior ao que está aqui. Então, nós temos parceria com o SEBRAE, temos parceria com o ITESP, e temos parceria com a CATE, que é fundamental para divulgar a Agrifam e também para organizar caravanas, organizar o público que participa da Agrifam. Além de estar aqui presente, com outras coordenadorias, orientando os agricultores, mostrando as novidades que tem na pesquisa e tal. Então, a CATE é fundamental para que a Agrifam tenha mais sucesso. Qual a sua expectativa com a Agrifam deste ano? A Agrifam deste ano, eu espero que pelo menos seja igual a do ano passado ou até superior. Nós mudamos do domingo para quinta-feira, vamos avaliar isso no final, se é conveniente fazer assim, se é conveniente voltar, mas nós esperamos que nós tenhamos um público muito bom e que o pessoal aproveite a feira da melhor forma possível. A Agrifam acontece no período de 4 a 6 de agosto, na sede da FETAESP, em Agudo, São Paulo. A entrada é gratuita.